O que é Pantera? O que é Pantera? Pantera não vai comprar o carro. Vai demais. Vai comer dinheiro já não? Só não tem laço. Só não tem laço. O que é Pantera? Continua também. O que é Pantera? A cidade é umibanco, a Pérez-Lófica que está na pergunta. É o Brasil, O Brasil está uma dica ameaça. O Brasil está em 1935, A Rai da Págras do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL